E esclarecer-me-á ao doutor, e então para cá já ouvi que há outros crimes ali tipificados que podiam ter ordenado essa prisão preventiva. Dos factos que eu conheço, dos que estão publicitados, não há nenhum que tenha pena superior a 5 anos. Portanto, não havia prisão preventiva nenhuma. Não há nenhuma ofensa à integridade física suficientemente qualificada para que tenha uma pena superior a 5 anos, para que vá para a escala de 1 para 8. Nem de sequestro, também não. 3 minutos, nem penso. Nem ameaça. Nenhum deles, nenhum daqueles crimes, nenhum daqueles crimes era suscetível de dar prisão preventiva. Nós hoje tivemos aqui à tarde a presença de um outro especialista que dizia que no caso de incêndio, por exemplo, já era suficiente para decretar a prisão preventiva. E qual de incêndio? Mas não houve incêndio. Está lá, está lá. Está bem, mas nós não podemos brincar com os factos. Qual de incêndio? Não houve incêndio nenhum. Só estou a dizer o que está na questão. Sim, mas a acusação até pode dizer que os jogadores estavam todos de pernas para o ar. Agora, o que está em causa é, nós, observadores, nós fomos informados dos factos. Onde é que está o incêndio? Isto bem, não é possível, com um mínimo de credibilidade, sustentar um crime de fogo posto, não havendo fogo, ponto. Por um bocadinho. Bem, vamos...